Ao vivo com Silmar, Cesar Miller e os destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Terra Viva. Eu bem, né, Silmar? Mas o bom é que a frente fria aí melhorou a umidade relativa do ar, né? Estava muito seco antes. Silmar, vamos raciocinar no seguinte sentido, né? A economia brasileira, ela é fantástica, né? Ela reage rapidamente às coisas e a gente já dizia desde o começo aqui que se houvesse uma vacinação já anterior mais acelerada e o resultado está hoje aí 70% da população pelo menos já com a primeira dose da vacina e pelo menos entre 45% a 48% já com a segunda dose, a gente tem o resultado aí. As exportações brasileiras não são surpresas, a nossa balança comercial com o agronegócio puxando. Mas o setor de serviços, que foi aquele que praticamente mais sofreu, já traz um número aí bastante significativo. Essa economia brasileira é um fenômeno, hein, Silmar? Verdade, Tavinho. O setor de serviços foi o que mais sofreu nessa pandemia, né? O setor de hotéis, eventos, serviço cabeleireiro, ou seja, um conjunto, é muito grande, é o setor principal da economia, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O setor de serviços realmente é o que mais gera empregos e realmente acabou sendo mais afetado, né? Por uma série de fatores aqui, especialmente essa questão da aglomeração, né? O caso dos eventos, por exemplo. Esses eventos, futebol, eventos esportivos, né? Mas eventos também de trazer informações aqui para os interessados em diversos setores da economia. E agora, os sinais começando a aparecer de retomada. Retomada lenta ainda, mas de qualquer forma, uma boa notícia. Essa cidade divulgada hoje pelo IBGE, que mostra um avanço de 1,7% agora no mês de junho, em relação a maio, e já com um crescimento mais expressivo em relação ao acumulado até agora, neste ano de 2021. Essa é uma grande notícia, uma boa notícia, embora ainda seja uma coisa muito tímida. Essa recuperação é muito lenta, provavelmente vai demorar um pouco mais, porque a pandemia está aí ainda, né? Tem setores, inclusive, fechando novamente em outros países, né? Inclusive na China, onde começou a pandemia, novos lockdowns, se evitando novamente a aglomeração de pessoas em eventos, e isso é, efetivamente, lamentável. O setor de eventos, foi um dos que mais sofreu nessa pandemia, optou pela saída virtual. Os eventos virtuais proliferaram no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente. Só que é uma... O evento é uma coisa interessante, não é simplesmente uma forma de distribuir informações, o que o modo virtual pode contribuir. Mas é também uma questão de relacionamento, né? O pessoal vai num evento para trocar ideias com seus pares lá, visitar conhecidos, parceiros potenciais de negócios. Então, é tudo uma questão de relacionamento, talvez até mais importante do que simplesmente lá assistir uma palestra, né? Então, isso é muito importante e eu acredito que isso vai voltar. Ou seja, um dos setores aqui que, embora com essa alternativa à distância aqui de eventos virtuais, eu acho que vai voltar o presencial, porque isso é extremamente importante para o relacionamento interpessoal, né, Tavinho? Com certeza, Silmar. Tem gente aí que já está guardando dinheiro para o primeiro show que acontecer com o público. Tem, tem, é verdade. Outro dia, não sei quem me falou, falou, eu estou guardando dinheiro, porque o primeiro show que vier, custe o que custar, eu vou ao show. Mas você citou um ponto interessante. O evento não é só aquele momento. Ele movimenta toda uma cadeia produtiva dentro daquele setor. Então, se você tem um evento que é uma palestra, um debate, um seminário durante um dia, dois dias ou três dias, ele movimenta uma feira de agronegócio, ele movimenta passagens aéreas, ele movimenta o sistema de hotelaria, sistema de alimentação, sistema de vendedores ambulantes, enfim. O show é a mesma coisa. Essa é o grande destaque, a grande roda da economia. Não é pura e simplesmente o evento. E você citou bem essa questão do encontro pessoal, que é o networking. Não adianta. O online, ele funciona, mas ele não é como o tete a tete, como a gente dizia antigamente, o ao vivo. E mais um detalhe, Silmar. A nossa política não consegue se entender de jeito nenhum. Entra ano, sai ano, sai governo, proposta X, proposta Y e continua batendo cabeça. Daí, eu acho que você pode botar o ponto final para mim. A gente pode concluir que, realmente, a gente vai ter uma recuperação econômica. Porque a economia se readaptou, de certa forma. Todo mundo se redesenhou. E os políticos continuam os mesmos. Ou seja, se eles continuam os mesmos, nós vamos nos acertar na economia. Estou certo ou estou errado? Verdade, Tavim. A política voltando para trás, aprovação de coligações, quase que passo de estritão ali. Ainda está sujeito a voltar ainda essa discussão. Ou seja, a política rama para trás. É impressionante isso aí. Que é uma forma de se manter no cargo sem precisar disputar novos riscos em eleições novas. Então, se cria um mecanismo que já foram sepultados no passado recente, o pessoal voltando para trás. E isso acaba evitando e impedindo renovações na área política. São extremamente importantes as renovações de figuras na política. Isso acaba não acontecendo em função desse passo para trás que os políticos sempre dão aqui no Brasil. Pois é, eles ficam segurando o seu lugarzinho. Distritão. Você conseguia imaginar que isso ia voltar? Distritão. Bom, vamos aproveitar a rima e deixar isso para lá. E vamos para a cotação, que rima com distritão. Como é que estão as cotações hoje, Silmar? Olha, mercado de grãos hoje é na expectativa da divulgação agora à tarde. Daqui a pouco, a partir das 13 horas, um novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SA, que pode mexer bastante com os preços, porque vai avaliar como é que está a situação da safra dos Estados Unidos, a safra principal do mundo que está em andamento nesse momento, soja, milho, trigo, algodão, arroz, etc. E que vem sofrendo por questões climáticas negativas, fatores climáticos bastante negativos esse ano, especialmente falta de chuvas na região, parte da região do Meio Oeste dos Estados Unidos. Expectativa dos analistas é que haja uma redução na expectativa de produção, tanto de soja quanto de milho, principalmente de trigo também, principalmente de trigo, aliás. E isso pode mexer bastante com os preços, né? Então é bom ficar de olho nesta tarde e a possibilidade de muita volatilidade dos preços, vai depender dos dados que serão divulgados. Mas a tendência realmente é de redução na safra americana em relação à expectativa. Ainda pode ser uma safra maior que a do ano passado, que foi mais prejudicada por clima. Mas não é uma safra boa. Os eventos climáticos estão realmente apertando a oferta mundial de alimentos também. E isso, claro, mantém os preços lá nas alturas, o que de certa forma favorece o produtor brasileiro, em relação à próxima safra, por outro lado também aperta demais o bolso dos consumidores no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então, soja agora, nesse momento, caindo um pouco, 0,7%, milho também 0,9%, vai diante da expectativa de que isso possa até mudar, dependendo dos números que sejam divulgados agora à tarde. O trigo sobe um pouco, 0,2%. É o setor mais afetado pelo clima desfavorável, especialmente nos Estados Unidos. E na bolsa de Nova York sobe um pouco o algodão. O café arábica volta a subir, 0,9%, agora há pouco. E o açúcar cai um pouquinho, mas subiu muito essa semana, uns dois dias atrás, subiu mais de 6%. Agora está dando uma pequena descontada, cai 0,2%. Boi gordo aqui no nosso mercado físico, está, por enquanto, subiu um pouco ontem, está em R$ 318,00 o referencial aqui no Noroeste Paulista, pela arroba também. Pois é, mas o trigo nosso segue bem, né, Silmar? Não sofreu aí com geadas e frio. E pelo que, como agora a gente já está num caminho aí de aquecimento, talvez venham mais uma ou duas frentes frias mais leves. Eu acho que o trigo vai dar muito bem, como era previsto, nesse ano no Brasil. Por enquanto, a expectativa é de uma safra recorde, inclusive, acima de 8 milhões de toneladas. Seria ótimo, né, também. Uma safra boa, com preços bons para os produtores, e além disso, o Brasil economizando doses e importações. Mas, claro, tem sempre um risco pela frente, tem previsão aí de volta de massas polares, que é pior do que a frente fria, né. E a possibilidade de geadas, portanto, ainda no final de agosto, eventualmente até no início de setembro. A gente está torcendo aqui para que isso pegue leve, né, nas safras que estão em andamento nesse momento. Especialmente o Rio Grande do Sul, que planta mais tarde, portanto, agora começa a fase mais crítica a partir de agora. No Paraná já está acontecendo, já houve algumas perdas, inclusive, por falta de chuvas. Mas, por perdas leves, pelo que você sabe. Então, o Rio Grande do Sul, agora, que está com uma perspectiva muito boa, ainda está sujeito a riscos aí, que são dessas massas polares. Pois é, a gente já teve problema demais. Eu acho que, dessa vez, vai pegar leve para ajudar o nosso trigo. Abraço, Silmar, e até amanhã. Um abraço e até amanhã também.